Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos e eu sou a Monique Marques. Neste vídeo eu trago algumas fotos de algumas vítimas também, como aquelas que estão do outro lado da internet. São fotos de homens e de mulheres usadas pelos golpistas para enganar como isca as suas outras vítimas. Ou seja, todas essas fotos aqui são de vítimas. Vítimas que tiveram suas fotos roubadas para serem usadas neste golpe do amor. No romance scan, no estelionato amoroso, eu acho uma pessoa interessante, se eu sou uma golpista, vou lá no perfil, copio as fotos, ou então tento dar o golpe nessa pessoa e conforme ela vai me mandando as fotos, eu vou salvando, deixando no arquivo da máfia, da quadrilha, dos golpistas. Criamos aí esse arquivo, banco de dados cheios de fotos. Essas fotos foram de falsos amores das minhas inscritas aqui do canal do YouTube, lá do Instagram e do Telegram. Tem mais milhares, só que fica um pouco complicado porque chegam para mim várias por dia e eu não consigo salvá-las todos os dias. Então o que eu faço? Uma vez por mês eu entro ali nas minhas conversas no Instagram ou no Telegram e salvo as fotos. Uma de cada pessoa para colocar nos destaques, nos stories lá do Instagram e que as pessoas possam ver. Então se você ainda não passou lá no meu Instagram, vá lá, momentos by Monique Marques. Eles estão nos destaques como fotos roubadas e tem muito mais. Quem são? São militares das Forças Armadas Americanas. Temos médicos por todo o planeta porque eles roubam de médicos turcos, de médicos japoneses, de médicos alemães, de médicos até brasileiros. Então tem jogador de futebol, tem atleta, tem cantores gregos, meninas. Olha só, são várias pessoas que vão passar aqui para vocês alguns minutos de fotos e todos eles foram vítimas dos golpistas, que tiveram suas fotos roubadas e eles estão usando essas fotos para tentar enganar vocês. Eu e todas as meninas que estão por aí, inclusive os homens também. Ali a gente vai ter mulheres militares. No entanto, eu tenho menos mulheres porque menos homens me procuram para mandar as fotos. Se você também já teve a oportunidade e essa bela experiência de conversar com um golpista, você também pode me mandar a foto que eles estavam usando para tentar te dar um golpe. Eu estou lá no Instagram, momentosbymonikmarques. Aproveita lá, se apresenta, a gente conversa um pouco, vocês me contam um pouco da história de vocês com essa experiência mirabolante. E me envia a foto para que a gente possa deixar salva lá no Instagram e todas as pessoas possam ver. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar nos grupos de família, com os amigos, com as tias, com a mãe, com a filha. Assim como, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e assista com todo prazer a foto dos gatos e das gatas que já tentaram dar o golpe por aqui nas redondezas. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 qual você mais gostou você pode deixar aqui no comentário se você tiver uma história para compartilhar comigo pode deixar nos comentários ou ir lá no instagram não se esqueça de verificar se você já está inscrito se não se inscreva já e deixe seu like neste vídeo compartilhe com o maior número de pessoas que você conhecer e com informação as pessoas deixam de ser futuras vítimas um beijo enorme pra você e até o próximo vídeo